Marcelo Mói e Forrozão Bota Pra Moer Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto os pés no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A festa é em Paulo, eu quero é mais balançar Estou numa bola e vou botar pra quebrar Tô de corta toda pra lá de Baguida Me dê as suas mãos, princesa vem dançar Não quero ver tristeza, vamos balançar Meu bem, a noite é nossa, até o sol raiar Oh, tô doidão, tô que tô no meio do salão Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Pra você curtir e se apaixonar Marcelo Mói e Forrozão Bota Pra Moer Fazendo os grandes sucessos do Pozão Brega Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto os pés no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A festa é em Paulo, eu quero é mais balançar Estou numa bola e vou botar pra quebrar Tô de corta toda pra lá de Baguida Me dê as suas mãos, princesa vem dançar Não quero ver tristeza, vamos balançar Meu bem, a noite é nossa, até o sol raiar Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Tô que tô no meio do salão Marcelo Moe E forrozinho bota pra moer E vou balançar E vou balançar E quem sabe dança E quem não sabe, só balança Lua, lua dos namorados Tão apaixonados Que brilha no céu Lua, lua de papel Minha lua de mel Que felicidade Lua, lua de coproteada Diz a minha amada Que ando sofrendo Sem amor Oh, lua dos eternos amantes Lua dos trepidantes Que virou nas noites De calor Oh, lua Lua, lua dos trepidantes Lua que ilumina as cidades Que provoca as saudades Nas noites de festas Lua, lua dos guarapés Que balançam as marés No refluxo do mar Lua, lua de vinginata Brilha na minha estrada Até o raiar do sol Nas manhãs Oh, lua Minha linda jacim Tupi Guarani Vou cantar de versos Sou teu fã Oh, lua Lua do amor Diga por favor Se a felicidade vou encontrar Lua do sertão, da cor da paixão O meu coração quer te namorar Ó lua, minha linda jazim Fui em Guarani, tô cantando em versos Sou teu fã, ó lua Marcelo boy, pivôzão bota pra moer E pode balançar, e pode balançar E quem sabe dança, e quem não sabe, só balança Tum, 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 qual aqui só vive a me olhar? Eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor, não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer E se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Vem me amar Eu já estou indo Amor Vem me amar Eu já vou Qual aqui só vive a me olhar E eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Mas se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar E nunca mais te esquecer Vem me amar Eu já tô indo amor Vem me amar Eu já tô indo amor Vem me amar Eu já tô indo amor Vem me amar Eu já vou Eu já tô indo amor Quem sabe dança E quem não sabe Só balança Ontem eu soei contigo Me acordei na solidão Perdidamente em pensamentos Quando o carteiro chegou Fiquei emocionado Sentiu uma onda de calor Ao receber sua carta Meu coração disparou Você não me esqueceu Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu E pode balançar, e pode balançar E quem sabe dança, e quem não sabe, só balança Você já sabe quem é a dona Deste pobre coração E que muito eu te quero Você é minha paixão Paixão, 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 paixão Ontem eu sonhei contigo, me abordei na solidão Perdida a mente e em pensamento, quando o carteiro chegou Fiquei emocionado, senti uma onda de calor Ao receber sua carta, meu coração disparou Você não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu Você não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu Você já sabe quem é a dona Deste pobre coração E que muito eu te quero Você é minha paixão Paixão, paixão Paixão, paixão Marcelo Mói, e forrozinho bota pra moer E pode balançar E pode balançar E quem sabe dança E quem não sabe, só balança Ui, 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 ui Quem é que vem pro meu colo Deita e brinca e enrola Com você mulher Fera você Que me leva a alturas Com seus carinhos A reger nosso ninho Ela sabe Arrancar suspiros Ofegando eu grito Com você mulher Mas ela sabe Arrancar suspiros Ofegando eu grito Com você mulher Ah, me devora Me devora Como você quer Ah, me devora Me devora Minha fera mulher Quem é que vem pro meu colo Deita e brinca e enrola Deita e brinca e enrola Com você mulher Fera você Que me leva a alturas Com seus carinhos A reger nosso ninho Mas ela sabe Arrancar suspiros Ofegando eu grito Com você mulher Mas ela sabe Arrancar suspiros Ofegando eu grito Com você mulher Ah, me devora Me devora Como você quer Ah, me devora Me devora Minha fera mulher Minha fera mulher Ah, me devora Me devora Como você quer Eita porrozão Eita porrozão Marcelo boy Em forrozinho Bota pra moer E pode balançar E pode balançar E quem sabe dança E quem não sabe Só balança Eu não sei o que vou fazer Meu bem Para viver longe de você Dói demais Dói demais A nossa separação Fiquei perdido Na multidão É É sempre assim Que a vida só nos faz Sofrer Mas talvez Que um dia Quem sabe Eu possa te dizer Que eu fui louco Que eu fui louco E apaixonado Por você Não Já procurei E não achei Explicação Fui condenado Mas não tive culpa Não Meu grande erro Foi querer você Pra mim E ninguém E pode balançar E pode balançar E quem sabe dança E quem não sabe Só balança Eu não sei o que vou fazer Meu bem Para viver longe de você Dói demais A nossa separação Fiquei perdido Na multidão É É sempre assim Que a vida só nos faz Sofrer Mas talvez Que um dia Quem sabe Eu possa te dizer Que eu fui louco E apaixonado Por você Não Já procurei E não achei Explicação Fui condenado Mas não tive culpa Não Meu grande erro Foi querer você Pra mim Não Já procurei E não achei Explicação Fui condenado Mas não tive culpa Meu grande erro Foi querer você Pra mim Marcelo Mói E forrozão bota pra moer E pode dançar, e pode balançar Quem sabe dança, e quem não sabe Só balança, eita forrozão Oh, fofinha Será que eu mereço um beijo de você? Oh, fofinha Você merece, eu te beijo com prazer Hoje eu quero teu amor Eu dou, eu dou E também teu coração Eu dou, eu dou Você vai pra onde eu vou Eu vou, eu vou Pega aqui na minha mão Me leva pra cama Meu bem, meu bem 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 Que bom pra dançar Que bom pra dançar Oh, fofinha Será que eu mereço um beijo de você? Oh, fofinha Você merece, eu te beijo com prazer Hoje eu quero teu amor Eu dou, eu dou E também teu coração Eu dou, eu dou Você vai pra onde eu vou Eu vou, eu vou Pegue aqui na minha não Me leva pra cama Meu bem, meu bem 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 Mãe, meu bem Mãe, meu bem Não é capaz de morrer de paixão Vem a prova do meu gozo Suave, meu bem, meu bem Fica ardendo do fogo E quando a sua boca Toca a minha boca Toca a minha boca Dança da paixão A paixão mais louca Fica gritando assim Faz mais manhã Faz mais manhã Faz mais manhã Que eu quero provar Se eu te pego de um jeito Quando te abraço, te abraço e te vejo Te abraço, te vejo, te faço um chamego E faço contigo um molejo Pra ganhar o meu coração E quem não acha direito É porque não provou do meu jeito Num dia que eu senti seu molejo É capaz de morrer de paixão Vem a prova do meu gosto Suave e veneno até meu corpo ficar Arteindo do fogo que queima em mim Enquanto a sua boca toca a minha boca Na ansiedade a paixão mais louca Fica gritando assim Faz mais manhinha Faz mais manhinha Faz mais manhinha que eu quero provar Faz mais manhinha Faz mais manhinha Faz mais manhinha que eu quero provar Faz mais manhinha Faz mais manhinha Dá mais manhinha que eu quero provar A CIDADE NO BRASIL Não pode balançar, não pode balançar E quem sabe dança, e quem não sabe só balança Um dia briguei com meu amor e falei assim Me dei todo o meu carinho, me dei todo o meu amor Eu fiz tudo o que podia, mas você não me aceitou Não adianta pedir, pois agora eu vou partir Só hoje eu descobri, você não gosta de mim Só hoje eu descobri, você não gosta de mim Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúmes faz parte de intrigas Quem tem ciúmes tem amor no coração Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúmes faz parte de intrigas Quem tem ciúmes tem amor no coração Te dei todo o meu carinho, me dei todo o meu amor Eu fiz tudo o que podia, mas você não me aceitou Não adianta pedir, pois agora eu vou partir Só hoje eu descobri, você não gostar de mim Só hoje eu descobri, você não gosta de mim Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúmes faz parte de intrigas Quem tem ciúmes tem amor no coração Quem tem ciúmes tem amor no coração Você bem sabe que é seu meu coração Você bem sabe que é seu meu coração Pois o ciúmes faz parte de intrigas Quem tem ciúmes tem amor no coração Amor não faz assim comigo não Você bem sabe que é seu meu coração Quem tem ciúmes faz parte de intrigas Quem tem ciúmes tem amor no coração Quem tem ciúmes tem amor no coração Marcelo Boy e o Forrozão bota pra moer E pode balançar, e pode balançar Você está curtindo Marcelo Boy e o Forrozão bota pra moer Fazemos grandes sucessos no Forrozão Perega pra você curtir Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra vadiar Quando você passa e provoca com o andar Você me quer pra vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando esta paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo eu sinto em minhas mãos Meu coração Quer vadiar Um fio do seu cabelo preso em meu blusão Meu coração Quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando esta paixão Oh, esse teu olhar Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Meu coração Meu coração Quer vadiar O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando esta paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Fale quem quiser que eu não ligo E aí